Obrigado aí do nosso canal, Cristiano Freitas. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa aí que vai ajudar muita gente que gosta de gravar os seus vídeos, né? Sem marca d'água, principalmente, né? Porque quando a gente pega aqueles aplicativos, né? Que é gratuito, né? Geralmente a gente não quer fazer um investimento alto, né? Pra comprá-lo, nós baixamos o teste dele, né? A parte gratuita do aplicativo, né? E geralmente ele vem com aquela marca d'água, né? Como ele é gratuito, vem fazendo a divulgação do aplicativo nos seus vídeos, certo? E eu vou passar aqui pra vocês aqui, quem tem iPhone, né? Como fazer a sua captura de tela direto no iPhone, sem precisar de nenhum aplicativo externo, tá? Ele é um aplicativo nativo, uma função, na verdade, nativa do iPhone, tá? E você pode fazer também, tanto a capturar a tela, como também ativar o microfone do celular, né? Ao mesmo tempo, tá? Você captura e pode ir falando com o seu público ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou passar pra vocês aqui como é que vocês conseguem, primeiro, baixar essa função, habilita-la, na verdade, no celular, tá? No seu painel de controle do iPhone, certo? Então, você vem aqui em ajuste, primeiramente, tá? Chegando em ajuste, você desliza pra cima e procura a opção embaixo de geral, tem a opção central de controle. Você clica e procura aqui, personalizar controles, ok? Aí você clica. O meu já tem aqui incluir, já tem gravação de tela, tá? Mas no de vocês não vai estar essa opção habilitada, certo? E mais abaixo, no caso, quem não habilitou ainda, não vai estar habilitado, lógico, né? E mais abaixo, tem a opção de mais controles. Aí sim, vai estar a opção aqui no mais controles, a opção de gravação de tela. Você aperta no maisinho da opção gravação de tela, ele vai subir pra cá, como incluir, certo? Aí vai estar realizada a opção de gravação de tela no seu painel de controle do iPhone. Como que você desliza aqui, vai ficar igual o meu aqui, piscando vermelhinho, tá? No caso, se não estiver gravando, vai estar só uma bolinha desabilitada nele. Como ele tá gravando aqui agora, ele tá piscando aqui, tá? Só que, agora sim, aí eu pulo do gato. Se você quer falar também, junto com a sua gravação de tela, você segura, tá? Esse ícone, esse botão de gravar, você pressiona, segura e vai aparecer logo embaixo. Ativar microfone, certo? Vou segurar aqui só pra mostrar, ok? Pra vocês, tá? Como é que funciona. Estão vendo? Essa parte aqui, embaixo, vai aparecer desativado, tá? Eu vou desativar aqui agora pra vocês verem, tá? Entendeu? Vai aparecer desativado. Você vai, clica, habilita e fica vermelhinho assim, ativado. E mantém marcado fotos, certo? Mantém marcado a opção de fotos, ok? Então, é isso. Espero ter ajudado muita gente, tá? Fiquem ligados no nosso canal, Cristiano Freitas, que sempre vamos ter mais novidades pra vocês, ok? Um grande abraço e até mais!